pessoal uma coisinha só para completar aí para vocês se a atividade já tiver no drive é só clicar com o botão direito em cima da atividade tá e aí você vai clicar em compartilhar e tem uma coisinha que independente se você fizer upload ou compartilhar direto tem que estar antes de vocês estarem compartilhando tá então vou mostrar aqui para vocês é quando vocês forem compartilhar vocês só visualizem se está aqui ó editar arquivos tá porque tem três opções para editar só comentar e pode ver então acho que o pode editar já facilita aí um pouco do trabalho tá então vocês podem clicar aqui não pode editar tá obrigada e aí é só clicar no concluído e por o e-mail aqui tá esse já tá compartilhado lá tá bom obrigada